O desenvolvimento socioeconômico das comunidades locais é um dos compromissos da Norte Energia, empresa privada e concessionária da usina hidrelétrica Belo Monte. Nos últimos anos, a empresa vem realizando ações que apoiam o empreendedorismo e o fortalecimento da cadeia produtiva de cacau na região. Durante o Festival Internacional do Chocolate e Cacau, apresentaremos os resultados desse trabalho conjunto que vem estabelecendo parcerias com cooperativas e comunidades indígenas que vivem na Volta Grande do Xingu. Visite o nosso estande e conheça as ações da Norte Energia para impulsionar negócios sustentáveis na Amazônia. Legenda Adriana Zanotto